Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma vela, sabe aquela vela lá da gringa? Nós vamos fazer uma vela lá da gringa hoje. Sônia, o que é vela da gringa? Aquela vela bem linda que a gente vê na internet, tá? Então hoje eu quero fazer com vocês, vai ser metade gel, metade parafina, vocês vão ver que resultado incrível que vai ficar essa vela, tá? Para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o lugar, e procura ótimas ideias, aqui também é o lugar, tá? Então vou pedir para você deixar o seu likezão aí, fortalecer a firma, para que a gente possa chegar para mais pessoas, esse canal crescer cada vez mais e levar informações, que é isso que a gente quer, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Gente, engasopou aqui, tá? Deixa os seus comentários aí, fala para mim o que você está achando do canal, o que você quer ver aqui no canal? Fala aí para mim, deixa aí no seu comentário, fala para mim o que você quer ver aqui que a gente vai se programar e vai trazer. Quero muito agradecer meu grupo de apoiadores, se você quiser ser um apoiador do nosso canal, quiser colaborar com a gente, a gente sempre deixa a chave pizza aqui, também tem o valeu, tá? Se você quiser deixar com valeu aí, usar o valeu para isso, ótimo também, tá bom? A gente super agradece. Quero agradecer a Baobá, que é a nossa patrocinadora. Se você quer ter um produto da Baobá, quer usar os produtos da Baobá, igual a gente vai fazer aqui hoje, você tem 5% de desconto, tá? No site e também pelo WhatsApp, tá bom? Corre lá, eu tenho certeza que você vai amar os produtos dele, tá bom? Quero muito, muito, muito agradecer a todos do meu grupo, ó, beijão com o pessoal do meu grupo, tá? Que me acompanha, me dá força, tá sempre comigo e todo mundo aprendendo junto, que é top demais. Fazia tempo que eu não mandava beijo para o meu pessoal. Se você quiser fazer parte da nossa família cheirosa, vai lá no nosso grupo, eu tenho certeza que você vai amar todo mundo que está lá, todo mundo que se ajuda, é muito, muito legal, tá? Me segue lá nas redes sociais no arroba Soninha Medeiros 7 e 3, na página do Facebook e também no TikTok, tá bom? Agora chega de Teretetê, bora para os materiais que hoje tá top demais. Ó, o que nós vamos precisar aqui hoje? Eu separei 40 gramas de parafina gel, 40 gramas de Ecomix, que a gente vai fazer meio-meio, tá? Eu separei também a essência Oceano Azul, que é Blue Ocean da Baobá, maravilhosa, é muito cheirosa, muito perfumada, tá? Ela tem um cheiro mais puxado para o perfume mesmo, tá bom? Então, muito, muito gostoso. Eu vou usar o corante líquido, quem não sabe fazer o corante líquido, tem aqui no canal, tá bom? E também o vidrinho, olha, esse vidrinho aqui, ele tem 80 ml, e aqui eu separei várias conchinhas e algumas coisinhas do mar, que é o que a gente vai usar, tá? Essa parafina gel, agora eu vou explicar para você cada um das coisas que a gente vai utilizar aqui. Essa parafina gel, para quem não conhece ainda, ela tem esse formato gelatinoso, tá? Ela parece realmente um gel de cabelo, sabe aquele gel de cabelo? Só que uma consistência gelatinosa, mais dura, mais firme, tá? Quanto mais você fizer isso aqui, ó, mais fácil ela vai derreter e não vai ficar saindo aquela fumaça que solta, porque é uma parafina de petróleo, tá? Apesar dela ter essa carinha aqui de natural, mas de natural não é, não tem nada, tá? Ela é de petróleo, então é uma parafina que tem essa consistência diferenciada que a gente usa para fazer os drinks, para fazer vela fundo do mar, as velas que você precisa de uma transparência. Sônia, esse gel aqui é aquele que dá para desenformar? Não, esse gel não dá para desenformar, tá? Então, já vou avisando isso para vocês, porque ele não tem como desenformar, tá bom? Ele só vai dentro de um vidro, vou pegar um papelzinho aqui, dentro de um vidro, de algo, de algum recipiente, porque ele tem uma movimentação natural, toda vez que ele aquece, com a tanto a caloria da vela acesa, como a caloria do tempo, tá? Se você está com o ambiente muito quente, ele vai dar uma movimentada também, tá bom? Já vou colocar ele aqui para derreter, essa daqui é a Eco Mix da Balbá, que ela é soja e parafina de petróleo junto, tá? Então, é uma mistura que eu amo trabalhar com essa parafina, porque ela é muito real, porque aqui é meio a meio certinho, não é 70%, nem 30%, ela é meio a meio certinho, tá bom? Metade soja e metade parafina, tá? Que a gente vai utilizar aqui hoje. Todos os elementos que eu tenho aqui na bancada, a gente vai ver o que que vai caber, porque o nosso vidrinho, ele é pequeno, tá vendo? Ó, é um vidro pequeno, não é grande, então, eu separei aqui só para ver o que que vai que eu vou conseguir utilizar aqui. Separei essas pedrinhas aqui, ó, também, que é bem legalzinho, eu acho bem bonitinha, porque eu não tenho areia também, se eu tivesse areia, eu iria utilizar areia também, tá? O pavio fino, que eu vou colocar o ilhós, ó, tá vendo, ó? Vem aqui por baixo, ó, coloca o ilhós, aqui, ó, vou apoiar ele aqui na bancada, eu venho com a tesoura e faço isso aqui, ó, aperto com a tesoura aqui embaixo, para dar firmeza nesse ilhós, para ele não ficar caindo, tá? Se você quiser fazer com alicatinho, também dá super certo, tá? A gente vai usar o pavio fino. A nossa essência, eu vou perfumar só essa daqui, então, aqui tem 40 gramas, vão 4 ml da nossa essência, tá? E hoje, eu vou usar o corante lilás, vou fazer diferente hoje, tá? Então, aí, para você que quer fazer azul, quer fazer verde, quer fazer transparente, fique à vontade, mas eu vou fazer ele lilás, tá? Um diferencial, eu falei para o Ale, eu falei assim, sempre que a gente vai fazer diferente, a gente estranha, né? Mas eu vou fazer ela diferente, vou fazer lilás. Sônia, por que que tá líquido? Porque aqui é um corante misturado com óleo mineral, tem aqui no canal, eu já expliquei para vocês como que faz, se você não achar o vídeo, pode me chamar, que eu vou te auxiliar e mando o vídeo para você, tá bom? Eu coloco nesses vidrinhos aqui, que eu acho mais fácil para a gente utilizar, porque como ele é pó, ele é difícil para derreter, como a gente vai usar a nossa parafina gel, então, a gente já tem ele diluído aqui, tá bom? Então, aqui, ó, vou só arrumar minha bancadinha, minha parafina já está derretida aqui, tá bom? Eu vou arrumar minha bancadinha aqui, dar uma organizada e eu volto para a gente começar, até já. Ó, voltamos aqui e vamos começar a fazer a montagem do nosso vidrinho, tá? Eu vou colocar as pedrinhas aqui, primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar as pedrinhas, tá? Por que que eu vou colocar as pedrinhas? Porque aqui, ela vai ajudar também a gente fazer o fundo e firmar um pouquinho os nossos elementos aqui, tá? Ó, você coloca o tanto que você quiser, Sônia, não tem pedrinha, põe areia, se não tem areia, coloca o que você desejar, só não coloque sal grosso, tá? Porque o sal grosso, ele solta água e vai desandar, tá bom? Então, aqui, ó, vou colocar esse verdinho aqui no canto, vou colocar ele meio assim, ó, sempre coloca um palitinho, fica com um palitinho para te ajudar, vou colocar essa sementezinha aqui, ó, bem pertinho dessa, desse outro elemento aqui, que eu achei ele bem bonitinho e aí você vai compondo, tá? Como se fosse um aquáriozinho. Ó, vou colocar aqui mais um pouquinho de... Sônia, mas não vai pegar fogo, que é a primeira preocupação que a gente tem, né? Vai pegar fogo? Não vai pegar fogo, tá? Porque o pavio não vai vir aqui embaixo, ele vai ficar lá em cima, ele não vai descer até aqui, tá? Vocês vão entender agora que a gente tá fazendo a montagem. Ó, vamos colocando aqui. Eu coloquei esse aqui, ó, que ele parece um caracolzinho, mas eu quero que ele se apareça aqui. Quero mostrar ele. Deixa eu pegar um outro palitinho, porque um palitinho me ajuda a auxiliar o outro. Auxiliar o outro, tirar assim, ó, pronto. Que aí fica, ajuda eu para que eu possa ter firmeza aqui, tá? Ó, e aí a gente vai compondo aqui com outras conchinhas. Escolhe as menorzinhas que você tiver. Eu vou jogar aqui, ó, e aí eu vou vir com o palitinho e vou ajeitando, tá? Ó, vou colocar esse caracolzinho virado. Deixa eu virar ele aqui. Pronto. Ó, vou falar para vocês. Se você não deixou o seu like até agora, deixa o seu like aí para fortalecer a firma, porque nós estamos aqui na madruga gravando esse vídeo para vocês, hein? Com amor, amor e carinho. Com muito amor e carinho, tá? Então, fortalece a firma aí, gente. Já deixa o seu like aí para a gente, tá? Deixa o likezão aí para dar essa força, para que a gente possa alcançar aí o nosso objetivo, que é chegar para mais pessoas, tá? Ó, vou colocar esse outro verdinho aqui desse lado. O Alê está aqui, ó, pingando, mas está aqui. A gente pinga, mas não quebra. Ó, faz isso aqui, ó, vai ajeitando. Vou colocar essa daqui, ó, que ela está com um musgo grudadinho. Vou colocar ela aqui, vou ver se eu consigo colocar ela aqui no cantinho. Ela está enroscada na outra ali, ó. Vamos desenroscar. E vamos colocando aqui todo mundo. Vai virando. A montagem é o que eu sempre digo para você. É a seu critério, tá? Ou a critério do seu cliente, tá bom? Sempre, se você vai fazer para alguém, já tem uma encomenda, já está encomendado, já troca aquela ideia com o cliente, fala, olha, como você gosta, como que você quer, tá? Sempre deixa alinhado isso aí com o seu cliente, que é muito importante, tá? Eu gostaria de ter uma estrelinha do mar aqui agora, mas não tenho. Infelizmente, não tenho. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. Vou fazer do mesmo jeito, né? Porque tem muita gente que fala, Ai, Sônia, eu queria tanto fazer, mas não tenho material, não tenho aquilo, não tenho isso. Faz com o que você tem, improvisa, sabe? Eu acho que o improviso também dá muito certo. É claro que sempre o improviso com bom gosto, né? A gente tem que ter, acima de tudo, um bom gosto, tá? Vou colocar esse caracolzão aqui, ó, bem lindo. Vou virar ele de boca para baixo. Olha que lindo que ele é. Deixa eu só erguer aqui para mim ver a composição. O que você acha, Alê? Deu? Ó, e eu acho que deu também, né? Que aí o menos é mais, entra naquela de menos é mais, né? Vou tirar aqui da bancada. Essas coisinhas, deixar aqui para o canto. Aí agora, o que a gente vai fazer? Nossa parafina já está derretida. Só estou dando mais uma aquecidinha nela. Enquanto isso, a gente vai fazendo isso aqui, ó. No nosso corante, que é para ele dissolver totalmente. Deixa eu ver aqui, pegar um palitinho. Para ele dissolver totalmente. Sônia, que tipo de corante eu posso usar? Você pode usar esse líquido que a gente faz com óleo mineral ou em pó, né? Mas que seja próprio para a vela, tá? Você não use giz de cera na sua parafina gel. Por quê? O que vai acontecer, Sônia, se eu colocar um giz de cera aqui? Simplesmente ele vai turvar a sua parafina e você não vai obter o seu resultado desejado. Que é o quê? A gente quer que ele fique transparente, né? Ó, aqui, não sei se vai dar para ver. Deu? Aqui? Deixa eu ver se o Ale consegue mostrar aqui para vocês. A minha panelinha, para quem conhece o canal já sabe que a minha panelinha é queimadinha, tá? Então, ela está totalmente transparente. Então, eu vou vir aqui com uma gota. Desse nosso corante. Bem pouquinho, gente. Com o maior cuidado, você vai colocar uma gota aqui. Tá difícil sair aqui essa uma gota. Eu tô até com medo. Aqui, ó. Tá bem na pontinha. Eu vou encostar ela aqui dentro. Pronto. Olha lá, ó. Deu para ver essa uma gota? Nada, nada? Ó, gente. Mas pingou uma gota aqui, confia em mim, tá? O que eu vou fazer, ó? Vou mexer e vou ver se essa uma gota foi o suficiente para deixar ela lilás. Ainda não, tá? Então, vou vir aqui, ó. Vou passar o meu palito aqui nessa ponta. Para colorir o palito. Porque se você colocar muito, corre o risco de você se perder na cor, tá? Ó, coloquei mais um pouquinho. E aí, você vai colocando, colocando aos poucos. E vai vendo. Eu vou colorir aqui e vou mostrar para vocês. Vou pingar mais uma gotinha. Porque não... A gota que eu coloquei aqui não foi o suficiente. Gente, tá bem difícil de tirar, viu? Aí, agora pingou. Agora foi uma gotona, tá? Deixa eu só mexer aqui e vou mostrar para vocês. Ó, esse lilás que eu fiz aqui tá bem clarinho. E é assim que eu quero, tá? Bem clarinho. Só que essa movimentação que eu fiz aqui, ele já deu uma endurecidinha. O que que eu vou fazer? Dá para ver, Alê? Tá dando para ver? Nada? Gente, eu quero... Eu queria mostrar para vocês. Espera aí só um pouquinho que o Alê vai mostrar. Porque eu quero ele lilás bem clarinho. Bem clarinho mesmo, ó. Ó lá. Pronto. Deu para ver. Aí. Valeu, Alê. Ó, o que que a gente vai fazer aqui agora? Se eu mexer ou colocar ela aqui agora, ela vai ficar muito cheio de bolha. Porque o gel, quanto mais quente menos bolha, quanto mais frio e quanto mais você movimenta, mais bolha, tá? Mais quente menos bolha, mais frio, mais bolha, tá? Então, eu quero... Eu não quero ele com muita bolha. Então, eu vou reaquecer ele aqui. Eu quero reaquecer e colocar ele numa temperatura mais alta do que tá aqui, tá bom? Porque eu quero ele mais transparente do que com muita bolha, tá? Então, aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Vou deixar ele derreter bem certinho, pra que ele fique mais transparente possível, pra eu colocar ali no vidro. Eu fiz esse lilás bem, mas bem clarinho, porque eu quero ele com esse truque de lilás, mas eu não quero ele lilás escuro, ao ponto de não aparecer os nossos elementos, tá? Então, aqui, ó, já diluí. Vou medir a temperatura aqui. Ó, ele já tá numa temperatura bem alta, ele tá com 90 graus, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele nessa temperatura lá dentro. Não poderia utilizar essa temperatura se eu fosse perfumar, mas eu não vou perfumar. Por que, Sônia, você não vai perfumar? Porque nosso pavio não vai chegar lá, tá? Não vai chegar até ele. Então, eu não vou perfumar, tá? Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou jogar sempre em cima de algum elemento maior. Então, eu vou jogar em cima desse caracolzinho aqui, ó. E aí, a gente vai colocando com calma, devagarinho. Pra ele não ter movimentação. Não movimenta a panela de cima pra baixo, sabe? Fica aquela movimentação da panela. Pra que não crie bolha, tá bom? Ó, vamos colocar. Eu vou colocar até um certo ponto aqui. Sônia fez umas bolhas ali. É normal, porque quando cai nos elementos ali, ele dá uma fervida, tá? É normal mesmo. Porque o contato dele com os elementos que tá aqui dentro, ele vai dar uma fervidinha. Isso aí é normal, ó. Tampou os elementos lá de baixo, parou. Ficou um pouquinho dentro da minha panela, tá? Mas, bem pouquinho. O que que eu vou fazer aqui agora? Vou esperar solidificar todo mundo. Na hora que solidificar, a gente vai vir e vai fazer a outra etapa, tá? Aqui agora, a gente não mexe mais. Vai ter que deixar ele solidificar pra gente colocar a parte de cima, que é da parafina. Tá bom? Até já. Ó, voltei aqui pra mostrar pra vocês como que eu coloco o pavio aqui agora, tá? Ele tá presinho aqui no nosso pregador de roupas e tá encostadinho ali no gel, tá? Meu gel ainda tá quente, não tá frio, totalmente frio. Ele tá quente ainda. Então, aqui, ó, ele já fez uma película ali embaixo, que é daqui pra cima que a gente vai... Opa, rebati a mão aqui. Daqui pra cima que a gente vai colocar a parafina, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Vai esperar ele solidificar um pouquinho, esfriar, tá? Na verdade, tá super quente ainda, então a gente vai esperar esfriar, porque se eu colocar aqui a nossa parafina com ela nessa temperatura, vai misturar todo mundo aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai deixar ela esfriar totalmente. Na hora que esfriar totalmente, a gente vai vir com a parafina com temperatura baixa e vai colocar aqui, tá bom? Até já. Ó, voltamos aqui. Eu já tô com a minha parafina derretida, tá? Essa parafina aqui é a Eco Mix, tá? Que a gente tá utilizando aqui hoje. Tá dentro da minha panelinha aqui, vocês não vão ver muito, mas ela tá aqui, ó, derretidinha. Essa parafina não pode passar de 70 graus, tá? Ó, ela tá em 68 graus, tá bom? Então, aqui o que que a gente vai fazer, ó? Dá uma baixadinha. Isso, como tem pouquíssima parafina aqui dentro, qualquer movimento que você faz, ela já vai baixar. Então, eu já vou vir com a minha essência aqui. São seis, é... Na verdade, aqui são 5 ml, tá? 5 ml aqui, ó. Eu vou colocar a olho, mas você consegue medir aí com uma seringa, tá bom? Então, mede sim, tá? Não faça igual a mim, não. Eu faço isso porque eu tenho experiência. Até uma pessoa lá do grupo falou, nossa, Sônia, você coloca a olho, né? Eu coloco a olho porque eu já tenho experiência de quanto vai, tá? Mas você mede aí a sua essência, mexe bem aqui antes de envasar e vamos ver quantos graus ela tá pra gente já envasar, tá? Ó, ela tá em 55 graus, mas como a gente tá com pouquíssima parafina aqui, ela já tá solidificando. Então, aqui, ó, o que que eu vou fazer, ó? Como ela deu uma solidificada, eu vou vir com o nosso soprador. Você pode fazer isso também, tá? Você vem com o soprador térmico e dá aquela sopradinha básica aqui pra você não perder a sua essência, já que você já colocou a essência e ela solidificou muito. E aí, você vem, sopra aqui e ela vai já, ó, só essa sopradinha que eu dei aqui, ela já voltou. Ela só um susto, tá? Se você quiser voltar no fogão também, não tem problema, mas aqui, ó, eu dei só um susto nela. Vocês não vão conseguir ver porque a gente deixou baixo aqui, ó, pra vocês verem na hora de envasar. Essa é a temperatura, tá? Bem baixinha, tá? No máximo 50 graus pra você colocar aqui, porque se você coloca muito, muito quente, o que que vai acontecer? Ela vai derreter a parte de baixo, tá? E não é isso que a gente quer, ó. Ó, ficou um pouquinho, mas só um tiquinho dentro da minha panela. Eu vou derreter e vou completar aqui, ó. Mas, ó, tá vendo onde ela já foi, ó? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar solidificar aqui agora e eu vou voltar pra mostrar esse trabalho prontinho pra vocês, tá bom? Até já. Então, ó, voltamos aqui pra dar um acabamento final, eu passei aquela cordinha, o sisal, né? Pra ficar bem bonitinho e coloquei, fiz esse lacinho aqui, né? E aí, vou colocar uma conchinha. Uma conchinha, mas muito piquititita. Vou até colocar aqui, ó, um pinguinho. Aqui, ó, um pinguinho, tá vendo, ó? De cola quente, pra gente vir com ela aqui, ó. Porque ela é bem piquititita. Então, eu tenho que aproveitar essa cola aqui, ó. Pronto. Olha que charme. Isso que eu falo pra vocês, que um detalhe faz toda a diferença. Olha que graça que ficou com a conchinha aqui. Eu achei muito fofo. Aí, a gente vem, corta aqui as pontinhas, pra não deixar ela muito grande, né? Corta as pontinhas aqui. E esse foi o resultado final dessa graça aqui, ó. Vou só ajeitar minha bancada, tirar todo mundo daqui, deixar bem bonitinho. E eu volto pra mostrar bem de pertinho pra vocês, tá bom? Até já. Olha aqui, que lindeza. Gente, eu vou virar pra vocês verem como ficou dos outros lados, ó. Assim, Alê? Assim, ó. O Alê pediu... Porque o Alê quer o olho de vocês aí, tá? Aí, aqui. Olha que coisa mais linda que ficou esse fundo aqui. Eu amei, eu amei fazer essa vela aqui. Fazia muito tempo que eu queria fazer essa velinha aqui. Porque eu acho lindo, lindo. A gente fica vendo essas referências na internet. Opa! Fica vendo essas referências na internet. Nossa, eu tava louca pra fazer essa vela aqui. E eu queria trazer junto pra vocês. Pra gente fazer junto, é claro. Como sempre, né? A gente faz tudo junto aqui. Mas eu amei esse resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero deixar bem claro aqui pra vocês. Ah, o Alê tá falando pra mim pôr a tampa, ó. Tem uma tampa aqui, tá? Aquela tampinha de rolha, tá? Olha aqui, que lindo. Que chique que fica com a tampa. Arrasamos, né? Vamos ser bem franca? Arrasamos. Deixa aí seu comentário. Fala pra mim o que você achou dessa vela lindíssima. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Pra você não turvar. É um cuidado que você tem que ter quando você vai fazer alguma vela com gel, tá? Pra não turvar o seu gel. Você não pode colocar o excesso de essência. Você tem que colocar 5% no máximo da quantidade do seu gel, tá? Por exemplo, você tem 100 gramas de gel. Você só pode colocar 5 ml de essência. Nada é mais, tá? Se você colocar além disso, ele vai turvar. Nunca usar a essência de sabonete no gel. E nunca tingir ele também com giz de cera, porque senão ele vai ficar turvo, tá? Hashtag fica a dica. Eu espero que vocês tenham muito gostado, porque eu amei, tá bom? Até já. E aí, curtiu? Eu amei fazer essa vela com vocês. Eu tava louca. Conforme eu falei pra vocês, eu tava louca pra fazer. E com esse cheirinho de essência da Ocean Blue, eu acho que super combinou. Ficou super cheirosa. Até ontem eu só peguei no frasquinho e o Alê falou assim, Nossa, amor, você pegou na Ocean Blue porque tá super cheirosa. É muito cheirosa essa essência, tá? Vai lá na Baobá, lá no site da Baobá, que você tem 5% de desconto também, tá bom? Eu quero muito agradecer e quero mandar um super beijo. Tá aqui na minha colinha. Pra Clarinda, pra Idalina e pra Gabriela Pessoa. A Idalina chama Idalina Medeiros. Será que é minha parente? Idalina, beijão pra você, pra Clarinda e pra Gabriela. Muito obrigada, tá meninas, por estar aqui no canal. Deixa sempre comentários a todo mundo gostando do canal. Ai, Sônia, eu tô amando o canal, tô maratonando. Eu acho muito legal quando vocês me dão esse feedback. Porque aí a gente começa a ver qual é a necessidade. Tô vendo que tem muita gente começando, muita gente iniciando. A gente tá fazendo alguns trabalhos aí. Vem novidades aí pra vocês. Eu espero que vocês vão curtir essas novidades, tá? Então, pessoal que tá começando, fica atento às informações. Que logo a gente vai soltar informação boa, tá bom? Que Deus abençoe... Opa, peraí. Se você chegou até aqui e não deixou o like ainda, deixa o seu like. Se inscreve no canal, ative esse sininho. Deixa seus comentários aí pra mim, tá? Não me segue nas redes sociais ainda. Vai lá no arroba Sônia Medeiros. 7h3, me segue lá no Insta, na página do Facebook e também no TikTok, tá bom? Agora sim, que Deus abençoe a cada um de vocês. Super beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho